Olá, caros músicos e amigos também, vamos falar hoje também um assunto que os músicos estudantes, os iniciantes têm muita dúvida sobre o que é um arco melhor e um arco inferior, tá bem? Então, eu vou dizer para quem não conhece muito os arcos, por exemplo, eu vou começar por aqui assim, enquanto os instrumentos, o instrumento violino, a família do violino, já são estudados, acho que aproximadamente, não tenho muita certeza, há cinco, seis séculos já, eles vêm lá do século XVI que já foi desenhado esse instrumento, enquanto eles têm todo esse tempo já de pesquisa, estudo, além do que, eu acredito que o violino é um instrumento propriamente perfeito, ele foi realmente concebido muito bem, eu adoro o violino, eu não posso falar sobre violino porque eu vou sempre falar bem do instrumento. Enquanto que os instrumentos já são estudados há cinco, seis séculos, o arco não, o arco romântico, esse que se usa agora, ele não tem 200 anos de existência, tá? Ele foi mais ou menos desenvolvido na metade do século XIX, mais ou menos, por aí. Então, ele é relativamente recente, então, não se conhece muito bem, não se tem muito conhecimento do arco, né? Ele foi desenvolvido, o Turt e T foi muito feliz no seu desenho, porque ele era inteligente, criativo, e ele conseguiu fazer um arco que realmente até hoje vem funcionando muito bem. Mas, como agora existe muita produção de arcos e arcos de N qualidades, é bom que vocês saibam o que é um arco melhor e um arco inferior, né? E o arco, se ele não tiver uma qualidade mínima, ele vai desanimar o músico. Começa por aí, o estudante, né? Vamos chamar assim, tá? Então, ele tem que ter uma qualidade mínima. Até dizem, não sou eu que faço o arco, que garanto isso, mas dizem que o arco é mais importante do que o próprio instrumento. E tem um certo sentido, porque se um arco não tiver aquele mínimo que eu estou falando, ele não vai, você não vai conseguir tirar a sonoridade. Então, eu vou até pegar um arco como modelo, aqui assim, para comentar. Por exemplo, uma coisa que eu considero absurda, né? Por exemplo, essa aqui é a crina. Essa aqui é a crina. Evidentemente, a crina é animal. Eu sou um arqueteiro, eu não... Então, dizem, eu já vi, né? Mas é um absurdo. Tem isso daqui, fizeram, fazem crina sintética. Inacreditável, sabe? Pagar um arco 50 reais de crina sintética, você está jogando 50 reais fora, tá certo? Então, não é questão de preço. Não toca. A crina sintética não retém breu, ela escorrega na corda. Se você quer tocar violino, produzir som, não é crina sintética. Não dá. Aquilo lá não serve para isso, tá? Então, por exemplo, esse tipo de coisa, assim, absurda, né? Absurda, que não dá para comparar com nada, né? Crina sintética, não. Se o arco tiver crina sintética, não. Não é para usar. Não pode usar. Então, vai, vamos falar. Falamos da crina. Crina também existe de várias procedências. Crinas baratas e crinas caríssimas. Sendo animal, vai tirar sonoridade. Pode não ser a melhor, pode não durar muito, Mas, a hora que vocês passam um breu razoável, vocês vão conseguir tirar uma sonoridade. Então, estabelecendo o arco de violino como padrão, né? Se não, se eu falar sobre todos, eu iria tomar muito tempo. Então, um arco de violino, ou um arco, né? Então, quando vocês vão adquirir um arco, a primeira coisa a ver é se o arco, propriamente dito, essa parte de madeira, tem uma resistência a esta solicitação deste esforço aqui, tá? Porque, basicamente, o músico vai usar este esforço com o indicador aqui, forçando para tirar aquelas infinitas formas de golpes de arco. Mas, basicamente, é este esforço aqui que o músico vai fazer. Basicamente, tá? Eu não sou o professor de música, eu sou o arqueteiro, tá bem? Então, eu vou falar daquilo que eu faço, daquilo que eu entendo, por que que eu faço isso. Então, você tem que perceber que o arco aqui tem uma certa resistência, né? Existe um, eu já soube de um, assim, literatura, né? Coisas antigas. Existe um teste que os italianos, eles soltavam totalmente, aqui solta a tensão do arco, colocava aqui uma moeda de uma lira, que era a antiga moeda da Itália, aqui assim, e de acordo com o movimento, que esse peso da lira fazia aqui, eles mediam o quanto movimentava esse arco. Aí eles tinham, mais ou menos, uma noção da resistência à flexão, essa daqui. Então, isso não existe mais, nem sei o quanto pesa uma lira, então, não precisa disso. Então, o músico, quem está estudando, tem que ver que ele, o arco, quando vai comprar um arco, tem que ter esta resistência à flexão. Isso tem uma coisa. Segundo, no arco de violino, quando você, quando você solta toda a tensão, ele tem que ter, a curvatura dele tem que estar aproximadamente a um milímetro de distância da crina, a madeira da crina, nessa parte onde o arco tangencia a crina. Mais ou menos um milímetro. Isso não precisa ser necessário. Isso para o violino, para a viola um pouquinho mais, para o violoncelo um pouquinho mais, e para o contrabaixo bem mais. Não dá para, aqui, isso daqui é aula de arquetaria, se eu fosse me prolongar. Então, o arco tem que estar próximo da crina, vamos dizer assim. Outra coisa importante é ver o alinhamento, isso aqui é curva, o alinhamento do arco, tá? O arco tem que estar sobre a crina, ele não pode estar, digamos, acho que vocês vão conseguir ver, torto para cá ou para lá sim, tá certo? Isso não pode, porque no momento que vocês exercem a pressão aqui, para tirar mais ou menos sonoridade, o arco tem que estar sobre a crina, não fora da crina, se ele estivesse torto, ele fica fora da crina. Então, isto que chama-se vetor desta força, vai para fora da crina. Então, você não está adiantando nada você fazer ou não esforço aqui. Você não vai conseguir aumentar o volume da sua sonoridade ou fazer o golpe de arco necessário. Então, o arco tem que estar alinhado, tá? Outra coisa importante também, importantíssima, o talão do arco tem que estar muito firme aqui, não pode estar balançando. Um talão, quando balança, vocês perdem totalmente a precisão na tocabilidade, porque na hora que vocês querem uma precisão, naquele momento, naquela entrada da música, vocês não têm o arco firme e ele vai balançar esse talão. E isto é um defeito grave e é muito fácil de consertar, que eu considero barato. É só embuchar os furos aqui e pôr esse talão funcionando bem. Outra coisa importante são as ponteiras. Essas ponteirinhas aqui, elas não são enfeite, não. Elas são para proteger a madeira. Como eu sempre digo, que um arco pode, um arco bom pode durar 90, 100 anos ou até mais, não sei, mas esta ponta aqui é extremamente frágil. Se ela começa a bater e bate mesmo, em todos os lugares, acaba... se bate a madeira, vai estragando a madeira. Esta ponta aqui é para proteger a madeira, né? Por favor. Então, esta ponta... Esta ponta aqui protege bem a madeira. Outra coisa... É necessária esta ponta. Bem necessária. Não é enfeite, não. Outra coisa também são as faixaturas. A faixatura tem uma necessidade, que é esta daqui, tá? Pode ser vários materiais. prata, imitação de osso de baleia, ácido oxidável, ouro. Tem vários materiais que servem para pôr aqui. E aqui é couro. Couro que vai gastar conforme o uso, vai gastar e se troca esse couro. Normalmente se troca sempre. Então, tamo lá. Outra coisa importante também que isso acontece muito, que eu faço para os meus clientes, faço com todo prazer, não vou cobrar nada, evidentemente. Este parafuso deve estar lubrificado. Porque se ele, conforme vocês usam o arco, todos nós temos um certo ácido úrico aqui na mão. Tem quem tem muito, quem tem menos. Então, quando, por exemplo, alguém tem muito ácido úrico que infiltra aqui nessas juntas do talão com a madeira, esse parafuso vai enferrujar, vai estragando ou esse daqui também vai espanando esta parte aqui que seria uma porca. Ele tem um nome em inglês, é islet, mas é uma porca que serve para tensionar a crina, puxar a crina. Então, isso aqui tem que estar funcionando bem também no arco, o parafuso rodando tranquilamente, sem muita força. e a madeira, essa questão de falar só o pau-brasil, só o pau-brasil, é uma tradição lamentavelmente errada, porque o pau-brasil está efetivamente em total, em muita, em extinção grande, então pode ser, tem muitas madeiras boas, principalmente o ipê, o ipê, o nosso ipê amarelo, ipê roxo, a família de ipês é infinita também, já encontrei até um ipê maravilhoso, o ipê, dizem que era lá do Pará, um ipê todo manchadinho, muito bonito, nunca mais eu vi, chama-se até, o nome dele é pau-darco, né, o nome dele. Então, o ipê é uma madeira muito boa, a maçaranduba é boa, até a moíra catiara dá para se fazer arcos bons, então, a madeira deve ser uma madeira boa para arco, tá bem? Uma madeira de qualidade, não pode ser uma madeira sem resistência, que não resiste à flexão. Eu acho que, é, eu falei bastante coisas sobre arco, é isso, é isso que, que é um da qualidade, ah, uma coisa importante, esquecendo, mais do que o peso do arco, o que é interessante é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de um arco, ele deve estar aproximadamente a 235 milímetros a partir daqui, da madeira, e ele tem 20 milímetros de tolerância para a ponta e 20 milímetros de tolerância para o talão. Então, 235 milímetros, mais ou menos, é o ponto de equilíbrio ideal de um arco, tá bem? Então, ele tem 40 milímetros de tolerância, 20, digamos, 20 milímetros para o talão e 20 milímetros para a ponta. Isso, se vocês tiverem condição, que é muito fácil, é só ter uma reguinha qualquer, pega o ponto de equilíbrio assim mesmo, a gente pode pôr o ponto de equilíbrio com o próprio dedo ou em qualquer lugar, né? Você vê e mede isso daqui. Se tiver entre essas medidas que eu acabei de falar, ele vai ter um ponto de equilíbrio ideal. é mais importante o ponto de equilíbrio do que o peso, sempre, evidentemente, respeitando os pesos dos arcos de cada instrumento. Um arco de violino não pode ter um peso de arco de viola, evidentemente, e daí para frente, tá certo? o peso, o ponto de equilíbrio, e é isso, é isso que se escolhe um arco, é por aí que se escolhe um arco bom, razoável, tá bem? E obrigado por vocês me darem esse apoio assistindo, eu agradeço muito, eu tenho retornos muito gratos e graças a esse apoio que vocês dão, a esse interesse, por isso que eu faço, que eu faço questão de expor este meu conhecimento, tá bem? E tô aqui pronto pra 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 reexplicar mais e às vezes eu mudo também alguma coisa que a gente tá sempre sempre aprendendo e de repente alguma coisa até que eu falo aqui eu vou reaprender e eu vou rever e é assim mesmo, faz parte da nossa existência, sempre aprender. tudo de bom pra vocês até a próxima. Tchau.